Tentar continuar o que eu tava fazendo, eu acabei botando na polga e era errado, mas... Eu quebro aqui e já posso sair, se não tiver um monte de bicho, tem um monte... Parece pegar fogo... Pronto... Perfeito... Eu vi uma cabena tão bonita... Deixa eu comer alguma coisa... E já quebrar essas árvores... ... 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 farinha de osso. Aqui temos um aqui para matar. Depois disso a gente pode fazer farinha de osso. Ah maldito! Morra! Pronto. Nossa. Boom. Ele já me mostra como é que tá aqui ó. Melhor eu me fico protegido aqui na água. Creeper quando explode na água não dá dano. Então beleza. Até foi útil. Temos aqui para cima. Temos algum baú aqui para mim. Cai a água. Beleza. Nada. Tem nenhum baú neste aqui? Aparentemente não. Temos aqui uma. E outra. Temos aqui umas luzinhas. Bom, depois eu vou tirar essa água e vou entrar para ver o que que tem, porque atualmente está cheio de bicho aqui. aqui não é uma boa ideia vir não. Bora voltar lá. Mais carne de zombie. Come essa carne aqui logo. Completar mais um desafio. Tem um lugar diferente. Tem algum embaixo de ti? Tem algum embaixo de ti? Um baú. Opa! Um diamante. Qualquer coisa, alteração no cenário assim, que dê para ver que não deve ser uma alteração comum. Deve ter algo para fazer. Tem um mapa de sobrevivência. É de desafios, quer dizer. Sempre é uma boa dar uma olhada nesses lugares um pouquinho diferentes. Vamos ver esse buraco aqui. Eu não lembro. Não fui eu que fiz, não. Ah, talvez aqui esteja aquela mina que... É, a mina que ele... É, a mina que ele... Vou abrir mais aqui. Aranhas. Estou ouvindo aranhas. Fica demais manter a cautela. Sair cavando para baixo. De qualquer jeito. Tá. Aparentemente aqui é a mina que ele fala lá. É um desafio extra. Tem mais para baixo aqui. Vamos ver para cá. Opa! Achei um baú. O baú sempre é bem-vindo. Carvão vegetal. Eu posso fazer tocha, uma picareta aqui. Estou ouvindo que uma aranha cada vez está mais perto. Mas não a vejo. Quebrou. Quebrou. Minha linda... Quase... Ops! Eu já volto aqui. Ex-se, daqui a pouco mais eu volto. De pedra Acho que nessa mina eu vou encontrar as pedras Que eu preciso Para completar o desafio da calçada O que está mais me preocupando Agora ainda é alimento Estou com pouco alimento Olha só Estou com o balcão cheio Bom, eu não vou utilizar para nada Esqueror vegetal no momento Acredito que eu vá Direto procurar As pedras Aqui eu preciso fazer também uma fornalha Vou fazer aqui uma pá Vou fazer duas pá Não, mas só está bom Assim que eu encontrar pedra eu já faço outra E o que me preocupa agora é comida Não temos nada Não temos nada aqui Vou ver como estão minhas galinhas Dois ovos Opa Vamos ter carne daqui a pouco Eu tenho dois ovos Essa grama eu poderia plantar Mas não vou fazer isso agora Eu vou fazer o bone meal Se nasce um cogumelo gigante aqui Nossa Eita, quase me matou Eu vou fazer aqui do outro também Ahn Vou fazer, pegar areia mesmo Terra Vou achar que eu precisar para o fundo Agumelo normal Deixa eu ver de uma outra forma Que eu, se eu não me engano Também dá certo E assim fazer o teto dele Botando ele no meio de um lugar Tem que fazer uma cobertura assim Eu não vou Tirar aqui Vou utilizar essas paredes aqui Tem que ter para subir Depois se faltar eu faço com a madeira Que eu tenho